Sou errada por envergonhar meu marido na frente dos amigos dele? Eu sou casada, o conheci há alguns anos quando minha melhor amiga começou a namorar com o melhor amigo dele. Depois disso nossos grupos de amigos se uniram. Todos os amigos do meu marido são meus amigos e todos os meus amigos são amigos dele. Conheço minha melhor amiga há 15 anos, sempre fomos muito próximas e moramos juntas em um momento da vida. Ela é praticamente parte da minha família, vem em todos os eventos familiares. Meus irmãos a consideram como irmã e ela tem sido extremamente presente em minha vida por anos. Agora, eu e meu marido temos uma filha de 6 meses. Meu pai é extremamente rico, então ele nos ajuda financeiramente até que minha filha seja grande o suficiente para ir para a escola e em seguida, eu trabalharei em sua empresa que paga bem. Meu marido tem um emprego que trabalha das 7 horas às 16 horas e depois, ele e seus amigos costumam sair na minha casa ou na casa de um deles. Aqui está o problema. O melhor amigo do meu marido traiu minha melhor amiga algumas semanas atrás e ela está completamente arrasada. Como eles moravam juntos, meu marido e eu concordamos que é ok que ela fique conosco até que eles resolvam as coisas. Ela ainda não está pronta para vê-lo. Minha amiga é uma grande ajuda com o bebê. Ela é muito boa com ela e a bebê a adora. Quando meu marido e seus amigos chegam em casa, geralmente ficam até por volta das 20 horas, então ele não ajuda muito com o bebê quando chega em casa. Isso não me incomoda muito, mas é bom ter um pouco de ajuda. Ontem à noite, meu marido abriu a porta da frente, olhou para mim e minha amiga, revirou os olhos e saiu. Ele e seus amigos entraram alguns momentos depois e estavam sendo frios e rudes com ela a noite toda. Depois de uma ou duas horas, meu marido veio até mim e minha amiga e disse, ela sempre tem que estar aqui, eu quero trazer outro amigo aqui hoje à noite. E revirou os olhos. Eu respondi, se eu quiser trazer minha melhor amiga para dentro da casa que meu pai pagou, eu posso. E se eu escolher ter alguém me ajudando com o bebê que você não está cuidando, vai ser ela. Os amigos dele ficaram em silêncio e ele apenas se afastou e sentou de volta. Ele está me dando gelo e ela saiu e está ficando com a mãe dela, pois se sente desconfortável em estar na casa agora.